JOSUÉ CAPÍTULO O LIVRO DE JOSUÉ Naqueles dias o Senhor disse a Josué Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra Os israelitas não mais tiveram o maná Naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã Palavra do Senhor 2 Coríntios capítulo 5 versículos de 17 a 21 Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova O mundo velho desapareceu Tudo agora é novo E tudo vem de Deus que, por Cristo, nos reconciliou consigo E nos confiou o ministério da reconciliação Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo Não imputando aos homens as suas faltas E colocando em nós a palavra da reconciliação Somos, pois, embaixadores de Cristo E é Deus mesmo que exorta através de nós Música Amém. 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 E começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lidavam. Amém. 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 Ouviu música e barulho de dança, então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado, então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos o que este teu irmão estava morto e tornou-o a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da Salvação 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 Palavra da Salvação